Se você não sabe se casa ou se compra uma bicicleta ou melhor, se faz o curso ou espera um pouco mais, eu vou te ajudar hoje. Olá pessoal, hoje a gente veio falar de uma coisa super importante que tem a ver com o investimento e a vida profissional de vocês. Tudo na vida tem os seus altos e baixos e assim é na aviação também. Só que quando a gente está lá embaixo, a gente se esquece que a tendência é a gente começar a subir. E daí bate um certo desespero, não é mesmo? A aviação. A aviação é feita em toda a sua história, principalmente aqui no Brasil, por esses altos e baixos. Hoje na aviação aqui do Brasil, eu consideraria que nós estamos mais ou menos aqui, assim ó, no início da curva de subida. Nós estamos conseguindo sair da crise e pra quem acompanha sabe que todas as companhias aéreas aqui no Brasil, com exceção, se eu não me engano, de uma, já contrataram pilotos e comissários este ano e tem previsão de contratar ainda mais. Por quê? Como nós estávamos lá embaixo, bem lá embaixo mesmo, o mínimo que vocês conseguem imaginar. O que aconteceu? Eles diminuíram o voo, diminuíram a quantidade de tripulantes. Só que agora com a economia crescendo novamente, as pessoas voltando a viajar, o que acontece? Eles começam a retomar os voos normalmente e precisam recontratar os tripulantes. Então é aí que a gente começa a subir. Ou seja, o meu conselho para vocês é, o mercado está se aquecendo, as empresas estão contratando e este é o melhor momento para vocês aproveitarem isso tudo. Porque está bem no comecinho que elas estão contratando, então você tem um tempo e um número muito bom até chegar aqui em cima. Você vai poder aproveitar toda essa curva aqui. Então faça agora. Esse é o meu conselho de vida para vocês. Tem alguns meses que as empresas começaram a retomar as contratações novamente. Então essa é a hora de você aproveitar todas as oportunidades. Quanto antes você ficar preparado e pronto para o mercado de trabalho, mais chances você vai ter. Quem está preparado, não se desespere. Eu sei que é muito difícil quando a gente está passando por isso e a gente não é chamado, então a gente não passa em alguma seleção. Mas agora que a gente vai aproveitar o lado bom da aviação, o aquecimento da aviação. Então as oportunidades vão chegar. Eu também recebo muitas mensagens sobre, Ju, devo fazer o curso de comissário para poder pagar as minhas horas de voo? Olha, é muito difícil falar se você deve ou não, porque você pode ter sucesso sendo contratado ou não. O que eu digo é, avalia suas chances. Você tem uma grande chance de ser contratado como comissário ou não? Como é que você avalia isso? O seu inglês já é intermediário? Já é legal para a empresa te contratar? Ok. Você tem esse dinheiro disponível para fazer esse curso? Gira em torno de R$2.000, R$2.500 e 4 meses de curso. Você tem isso daí disponível? Você se enquadra nos padrões físicos de um comissário ou de uma comissária de voo? Então avalia as suas possibilidades. Se você achar que as suas chances são altas, eu acho que vale a pena, né? Tem muita gente que seguiu esse caminho e se deu bem. Outros seguiram e não se deram. Então assim, é o que eu sempre digo. É um curso muito bacana, que se tudo der errado, você vai ter aprendido coisas novas. Porque é um curso realmente muito interessante. Então se você tiver oportunidade, esse dinheirinho disponível, que nem é tanto assim, faça e vai tentando, vai mandando seus currículos, tá bom? Eu juro que eu fico aqui na torcida e desejando que todos vocês realmente tenham um sucesso profissional, tá bom? Meus amores, um beijo. Obrigada por me acompanhar até o final e até a próxima.